Parafraseando a icônica frase de Morpheus, a Matrix está em todo lugar. Após anos de hiato, desde o encerramento da trilogia nos cinemas e do fechamento do jogo The Matrix Online, enfim seremos levados de volta à toca do coelho, com o retorno de alguns rostos conhecidos, outros novos e alguns que, por razões desconhecidas, ainda não fizeram sua aparição. Lançado no dia 9 de setembro desse ano, o thriller do novo capítulo da saga Matrix não só revelou seu título, chamado de Resurrections, como deixou uma série de questionamentos e poucas respostas, ao melhor estilo da trilogia original. Tudo se tornou ainda mais enigmático quando, após Keanu Reeves confirmar que o filme não se tratava de um prequel, como estava sendo teorizado por alguns, o lançamento na imprensa indicou que o novo capítulo dá segmento à história original do primeiro filme, o que deixou os fãs em dúvida se as sequências Reloaded e Revolutions seriam desconsideradas, ou se era apenas uma afirmação ambígua. Voltando para o trailer, tudo se inicia em uma sessão de terapia, onde a primeira fala vem do personagem de Neil Patrick Harris, um dos novos integrantes do elenco, proferindo o nome Thomas. Com isso, somos remetidos a Thomas Anderson, alter ego de Neil, no primeiro filme, e que apesar da aparência distinta de Keanu Reeves, com cabelos e barbas longas e grisalhas, parece ser o mesmo personagem, pois vemos o sobrenome Anderson no frasco de pílulas que ele toma. Falando nelas, as pílulas azul e vermelha retornam, mas de maneira mais proeminente. Com o Thomas afirmando que está tendo sonhos que parecem reais e acreditando em estar louco, logo em seguida ouvemos tomando várias pílulas azuis, ao som da sugestiva música White Rabbit, de Jefferson Airplane. A impressão deixada é que isso seria uma forma de tratamento para estes supostos sonhos, mas que na realidade pode ser uma artimanha das máquinas para manterem as pessoas presas na simulação, incluindo o escolhido. No entanto, se tal teoria for confirmada, ela prova que a trégua estabelecida entre humanos e máquinas, obtida graças ao sacrifício de Neil, foi quebrada, visto que um dos acordos era de que aqueles que quisessem sair da simulação estariam livres para fazê-lo. Porém, como era temido pelo arquiteto em seu diálogo com a Oráculo, a paz entre humanos e máquinas não iria durar por muito tempo. Junto a este diálogo, vemos um trecho em alta velocidade de cenas que parecem uma mistura de momentos inéditos, como o Neil tentando pegar uma bala com as mãos, com flashbacks, como o momento em que Trinity está sentada de costas em uma sala escura, tal como na cena inicial do filme de 1999. Em uma delas, vemos o corpo de Neil passando por um procedimento cirúrgico realizado pelas máquinas, onde é possível notar que seus olhos ainda estão queimados, devido ao confronto contra Smith no mundo real. Embora essa cena por si só explique como Neil voltou à vida, ainda não está claro o porquê de as máquinas terem trazido o personagem de volta, visto que apesar de o escolhido ter uma função para elas, ele nada mais é do que uma anomalia que, mesmo sendo esperada, ainda é indesejada. Isso levou alguns fãs a teorizarem que, além de ter sido ressuscitado, Neil estaria sendo mantido preso na simulação, com suas memórias e habilidades sendo retidas, provavelmente graças a pílula azul. Inclusive, é importante destacar o uso das cores na fotografia do novo filme. Na trilogia original, a simulação era representada por uma ambientação de tons esverdeados, enquanto a cor azul representava o mundo real em toda a sua decadência. Já em Resurrections, vemos o uso de uma palheta de cores levemente azuladas dentro da Matrix, além de objetos do cenário, como os óculos e a roupa do psiquiatra, referenciando o uso das tais pílulas. Porém, após o primeiro contato de Thomas com uma versão de Trinity, que também não parece se lembrar dos eventos passados, logo, essa tonalidade azulada dá espaço para as cores mais vivas, o que pode representar a gradativa e inevitável libertação do protagonista. Vemos Thomas jogando as pílulas azuis no ralo da pia, encontrando uma personagem trajando roupas semelhantes a da oráculo, além de referências ao livro Alice no País das Maravilhas e sua sequência, Através do Espelho. Isso traça um paralelo metafórico e literal com essa continuação, pois, assim como Alice, os personagens estão retornando para aquele mundo e os vemos atravessando espelhos que os levam para outros locais, algo semelhante à cena em que Neil toca o espelho, momentos antes de se libertar da Matrix. Especula-se que esse conceito de espelhos funcionarem como portais venha a ser o novo método de entrada e saída da Matrix, pois com a história se passando em tempos atuais, telefones públicos se tornaram itens raros. Além disso, em determinado momento, o protagonista vê seu reflexo momentaneamente envelhecido no espelho, mas alguns fãs teorizam que aquela aparência seria de Smith devido à aparência calva, reforçando que o personagem ainda contém a programação de seu arco inimigo, após ter permitido ser copiado por ele. Ainda sobre os portais, somos apresentados a mais uma personagem nova, interpretada por Jessica Henwick, que ainda não teve sua identidade revelada, mas que possui uma tatuagem de coelho em mais uma referência ao filme original. Ao que tudo indica, ela é uma das humanas livres da simulação, e que será fundamental para revelar toda a verdade a Neil, o fazendo atravessar o espelho, que os levam a uma base secreta. Mas o grande mistério do novo filme, sem sombra de dúvidas, está na aparição de Morpheus, mais jovem e interpretado pelo ator, Iaab do Matin II. Apesar de não ser mencionado no thriller, que se trata do Capitão da Nabucodonosor, a sua aparência está idêntica, e o mesmo oferece as pílulas azul e vermelha para Neil, tal como na cena clássica do filme original. No entanto, a ausência de Laurence Fishburne tem causado certa polêmica, pois o ator já esclareceu em entrevistas, até com um certo desgosto, que sequer foi convidado para o filme. Além disso, se levarmos em conta que The Matrix Online é canônico, o personagem foi alvejado pela figura misteriosa, o assassino, e com o fechamento do jogo, esse aspecto da trama não foi revisitado. E com o próprio Iaia confirmando em uma postagem no Instagram, que irá interpretar Morpheus, a história do personagem segue como uma incógnita. Outro mistério ainda não esclarecido está no retorno de Trinity. Diferente de Neil, que morreu na Matrix e seu corpo foi levado pelas máquinas, Trinity morreu após ser perfurada por cabos de energia, na tentativa de pousar a nave na cidade das máquinas. Em Matrix Online, a personagem retorna e nos é revelado que ela, assim como Neil, foi o resultado da busca das máquinas em traduzir o DNA humano para o seu código. Não se sabe se isso será confirmado no novo filme, mas o trailer nos mostra que a sua conexão na Matrix não é mais por um plug no crânio, mas sim um cabo de energia conectado à sua nuca. Junto a isso, em determinado momento, vemos em seu rosto o código da Matrix, e além de possuir uma nova habilidade em que consegue emitir ondas sonoras que criam projeções ao redor dela, Trinity é capaz de criar uma onda de energia juntamente com Neil, quando ambos apertam suas mãos. E como não poderia deixar de ser, somos agraciados por diversas cenas de ação inventivas, que assim como no filme anterior, exploram o uso de câmeras lentas, tiroteios e perseguições implacáveis. Junto a isso, temos como novidades o já mencionado conceito de portais, além de novas habilidades para Neil, que além de parar balas, agora é capaz de criar campos de força para empurrar ou direcionar objetos à sua vontade. E finalmente, temos a cena final com uma frase metalinguística proferida pelo personagem de Jonathan Groove, que fala diretamente a Thomas sobre como, após todos esses anos, estamos de volta à Matrix. Teorias na internet especulam que o ator vai interpretar uma versão mais jovem do arquiteto, o que faria sentido com o logo do prédio, Deus Ex Machina, e as iniciais DM vistas em sua sala. Repleto de referências aos filmes da trilogia, o retorno de personagens clássicos em versões distintas e novos e enigmáticos integrantes, The Matrix, Resurrections, é a promessa de um novo capítulo que traga a adorada franquia aos seus dias de glória, após a recepção morna de suas sequências. E em épocas onde estamos cada vez mais distantes do contato humano e cada vez mais inertes ao mundo virtual, este quarto capítulo pode trazer novas pautas para debate, tal como o filme de 1999 fez tão bem, como na cena de Thomas em meio a um grupo de pessoas concentradas em seus smartphones. Além disso, o filme promete uma mistura de filosofia e sociologia com a ação, tiroteio, perseguições e o Kung Fu que se tornaram marca registrada da franquia e que certamente fizeram falta após tantos anos de hiato. E a twist que também nos faz questionar se um novo filme terá algo a dizer ou se é uma mera desculpa para Warner Bros faturarem em cima do nome da saga. Na época de gravação de Revolutions, as Wachowski afirmaram que não retornariam àquele universo nos cinemas, dando sua benção para os desenvolvedores de Matrix Online construindo uma história canônica após a batalha final entre Neil e Smith. E com Lily tendo se recusado a voltar para o novo filme por questões pessoais, nos resta saber se isso irá afetar, positivo ou negativamente, o resultado do trabalho de Lano Wachowski que será apresentado ao mundo no dia 22 de dezembro desse ano. Seja como for, é bom estar de volta à Matrix. Transcrição e Legendas Pedro Negri